E aí duelistas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Grandes Samens, tá na área com mais um vídeo sobre compras de cards ou cartinhas de Yu-Gi-Oh! E a loja que nós temos hoje para avaliar é a Tenda TCG. Essa loja que eu não achei um site dedicado, a única coisa que eu achei foi essa página no Facebook e uma no Instagram, mas como eu não gosto do Instagram eu fiquei aqui no Facebook, que também não é muito movimentada, mas enfim, não tem muita coisa para mostrar aqui nessa página. Então vamos partir direto para a nossa compra que foi feita aqui no MYP Cards, um site que eu ainda vou fazer um vídeo só explicando tudo sobre ele. E a nossa compra aqui foi de 7 cartas, uma Piuqueca, cara eu adorei esse nome, meu Deus do céu. Noites Magidoce e Magilene Magidoce, ou seja, apenas cartas de Madult. E enfim, vamos ver agora se nosso pedido veio certinho ou não. Ok, muito bem, aqui está o nosso pedido que está no envelope bem grande, mas nossos produtos estão aqui nessa pequena porçãozinha, está chato de mostrar porque o pacote é bem grande. Mas enfim, é só um envelope normal com informações aqui ocultadas, então vamos lá abrir essa brincadeira. Vamos ver se esse aqui está mais fácil de pegar do que os outros. Por enquanto está de boa, legal, gostei. A gente tem aqui um segundo pacotinho com o meu nome aqui. Do outro lado tem nada e agora os cachorros começam a latir e a gente tenta abrir essa brincadeira aqui. Muito bem, cara, vocês que não gravam vídeos para a internet, vocês não têm noção de como é difícil abrir coisas com uma câmera, olhando para a câmera, vendo se está tudo bonitinho. Está tudo caindo aqui na minha mesa, mas tudo bem. Veio com um papelão aqui para a TV e cachorro latindo ferozmente, né? Cara, eu sei que é chatão ficar reclamando isso quase todo vídeo, mas você não tem noção de como eu odeio esses cachorros ficam latindo principalmente quando eu quero gravar qualquer coisa. Mas enfim, de novo com o meu nome aqui, muito profissional para não perder, não embolar os pedidos. E está aqui o nosso pedido. Está bem fácil de tirar, só puxar aqui para cima e vamos ver as cartinhas que vieram. Primeiramente, a Magilene, deixa eu ver se está com um enquadramento legal, está mais ou menos. Essa carta eu acho ela muito bonita, cara, é muito bonitinha. São três Magilenes, né? Aparentemente todas estão bem conservadas, bem inteiras, não tem problema nenhum nelas. A Piuqueca, cara, eu adorei Piuqueca. E eu gostei, é da Maximum Gold, essa coleção que veio, essa carta, porque ela é uma carta rara, mas aqui está em dourado. Coisas peculiares de packs peculiares. São cachorro latino, três Piuquecas, cara, eu adorei muito esse nome. E por fim, uma noite mais de doce, que também é uma carta comum, ou melhor, uma carta rara, com o nome em dourado. Está aí, muito bem, tudo muito bem embalado. E esse foi bem embalado e foi fácil de tirar, diferentemente dos outros. Não que esteja criticando os outros, mas para vocês verem que dá para embalar bem sem... Que dá para embalar sem... Dá para embalar bem sem deixar quase impossível de abrir. Mas enfim, galerinha, isso é tudo que nós tínhamos para hoje. Essa loja está super aprovada. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau! Tchau!